Quem passa pelo centro da capital, certamente reparou que a decoração anda um pouco indesejada, mas você vai entender. Grande parte das paredes dos comércios e prédios históricos, por exemplo, estão tomados por pichações. Pichar é crime, está previsto na lei ambiental. Na capital, um projeto de lei quer tornar mais rígida a punição para quem pratica ações desse tipo, e eu sou totalmente favorável. Vamos ver. Está na fachada do museu, na parede da escola, no prédio centenário do Largo da Alfândega. É quase impossível visitar o centro histórico de Florianópolis sem se deparar com algum desses inscritos pelo caminho. Muito feio. Fica muito sujo, muito estranho. Tem algumas pichações que eles estão passando a mensagem sobre os políticos. É, mas esse assunto é um pouquinho mais complexo, mais polêmico do que a gente pensa. É que tem gente que defende a pichação como uma forma de expressão. Eles dizem que é preciso saber ler o recado que vem das ruas. O problema é que muita gente olha e só vê sujeira. Vandalismo. Nem forma de expressão, nem mera sujeira em espaço público. Para a lei brasileira, pichação é crime. Isso desde 1998, com pena que pode chegar a um ano de detenção para quem for pego em flagrante. O difícil é encontrar alguém assim, no ato, com spray na mão. No horário que nós estamos fazendo ronda, que tem a presença da segurança pública, geralmente eles não estão ali, né? Então a gente não consegue identificar e nem recebemos no nosso 153, por exemplo, ou nos grupos de WhatsApp, denúncias de momento em que esteja acontecendo a pichação. Se depender deste vereador, os pichadores vão ter mais motivos para agir na calada da noite. É dele um projeto de lei que estabelece uma multa, 5 mil reais, para quem for pego pichando algum imóvel. Este valor dobra se o prédio for tombado ou se o infrator for reincidente. Um dos instrumentos, por exemplo, é não permitir que esses infratores, esses delinquentes, ao serem identificados, exerçam a ocupação de espaços de cargos comissionados e também de concursos públicos no município de Florianópolis. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora os trâmites da Câmara Municipal. Enquanto isso, bem pertinho da Casa dos Vereadores, fica esta banca de jornal, que recebeu pintura novinha dia desses. De nada adiantou. A gente pintou aqui e nem uma semana depois já estava pichado assim. O abandono em que se encontra o Centro Histórico, inclusive, foi o motivo para esta lanchonete, que só atendia à noite, passar a abrir mais cedo durante a semana. As pessoas estão com medo de vir para o Centro Histórico. Elas têm medo do assalto, elas têm medo do mendigo, elas têm medo do morador. E o lugar está praticamente horroroso, né? Todo Centro Histórico está feio. Quem trabalha aqui diz que a pichação afasta os turistas e que contribui para esta sensação de abandono do Centro Histórico. Para poder chamar o cliente, você tem que ter um ambiente saudável, limpo, que faça com que as pessoas se sintam felizes em estar nesse ambiente. E a gente, infelizmente, não vem conseguindo isso aqui na região.